As Bíblias, no livro de Sabedorias, capítulo 15. E vamos ver o sentido, tá? Oramos a Deus e pedimos a Ele que nos ilumine e nos abra a porta do entendimento para a Sua Palavra. Veja aí a parte 1, 2 e 3. O livro de Sabedorias, já lemos a primeira parte, primeiro capítulo, segundo, terceiro, quarto, cada revelação maravilhosa. E eu quero que você participe, tá? Você pode ver as outras partes que não viu ainda. Muito obrigado. E quem estiver comigo ao vivo, você pode colocar aí na descrição o que você está entendendo. Aqueles que estão me ouvindo depois, vocês também podem colocar nos comentários, tá? Muito obrigado pelos likes. Palavras do Senhor. Vamos para a Bíblia. O livro de Sabedoria está na Bíblia. Ele é bíblico. Da Septuaginta. E veja aí logo, Sabedoria, capítulo 1, João Wilson de Assis, que eu falo como é que ele entrou, qual é a capacidade desse livro, a profundidade que ele tem. Vai nos ajudar bastante. Temos que aprender coisas que venham somar em nossa vida. Não adianta a gente aprender coisas que não somam em nada. Não adianta de nada. Vamos aprender coisas que venham acrescentar na nossa vida. Sabedorias 15. Mas vós, Deus nosso, sois bem facejo e verdadeiro. Bem facejo é aquilo que faz o bem. Bem facejo e verdadeiro. Vós sois paciente em tudo, governais com misericórdia. Então, Deus governa com misericórdia e Deus é paciente. Com efeito, mesmo se pecarmos, somos vosso, porque conhecemos vosso poder. Mas não pecaremos, cientes de que somos considerados como vossos, porque conhecer-vos é a perfeita justiça. E conhecer o vosso poder é a raiz da imortalidade. Conhecer o poder de Deus é a raiz da imortalidade. O livro fala muito sobre a sabedoria e o espírito chamado de sabedoria e da imortalidade. Porque conhecer a voz é a perfeita justiça. E conhecer vosso poder é a raiz da imortalidade. Não fomos seduzidos pelas invenções da arte corruptora dos homens, nem pelo vão trabalho dos pintores. borrachada figuras de cores misturadas, cujo visto excita os desejos de sensatos, fantasmas inanimados, de uma imagem sem vida que provoca paixões. Ele está falando da idolatria, que eles não deixavam se seduzir por imagens, por imagens fantasiosas. Cativos, cativados pelo mal, não merecemos esperar, senão o mal. O que fazemos? O que amamos e o que o veneramos. Então, cativados pelo mal, não merecemos esperar, senão o mal. Então, se você segue o mal, a única coisa que pode esperar é o mal. Os que fazem, os que amam e os que veneram. Então, os que amam e veneram esse tipo de adoração, eles cativam o mal. Segundo o texto aqui. Eis, portanto, um oleiro, que amassa laboriosamente a terra mole, forma diversos objetos para nosso uso, mas da mesma argila faz vasos destinados a fins nobres e outros. Então, ele está citando aquela parte de Joel, que o oleiro faz vasos nobres e ouro. Vasos nobres é o quê? É um prato, é uma bacia de tomar banho. E os não nobres? É o pinico. Ah, é o pinico. É. É o pinico. Vasos de honra e vasos de desonra. Os vasos de honra seriam aqueles vasos onde você coloca café, comida, ouro, prata. E os vasos de desonra? É o pinico. Eis, portanto, o oleiro que amassa laboriosamente no trabalho, a terra mole e forma diversos objetos para o uso. Mas da mesma argila faz destinado a fins nobres e outros, indiferentemente para os usos opostos. Para que destes usos, cada vaso será aplicado. O oleiro será o juiz. Ou seja, o oleiro vai decidir qual é o vaso que vai ser para comer e outro, qual é o que vai ser para mijar. Oxi. É. Não é um vaso de honra? Mas não, esse aqui está mais bem feitinho, vai ficar na mesa. Esse aqui vai ficar no banheiro. Do mesmo barro forma também, como obreiro perverso, uma vã divindade. Ele quer ainda há pouco nascer na terra e ainda breve voltará para ela. Então, o oleiro nasceu da terra e vai voltar para a terra. Mas ele forma da terra um Deus. De onde foi tirado? Ou seja, de onde nós saímos da terra e formamos um Deus? Quando lhes são pedidas as contas da sua vida. Então, as contas da nossa vida é pedida na terra. Muitos pecados nossos ficam na terra. A morte é uma punição terrível. Mas aí o cara pega o mesmo barro que fez, está no texto aqui, tá, gente? E faz um vaso para comer, outro para mijar e outro para adorar. É o texto que está falando aqui. Ele mesmo não tem preocupação alguma com o próprio desfalecimento. ou seja, ele nem se preocupa que um dia ele vai virar terra. Nem com a brevidade da sua vida. Ou seja, nós somos tão breves. É rápido. O cara lá está formando um Deus, não quer nem saber que vai virar barro. Ele rivaliza, pelo contrário, com aqueles que trabalham com ouro e prata. Imita o que trabalha com cobre. Então, ele vai dizer, não, eu vou fazer um Deus de barra aqui melhor do que com ouro e prata. Vai ficar melhor do que... Ah, eu vou fazer melhor, tu vai ver. Pô. Pó é o seu coração. Diz que o coração do cara é pó. Mas viu que a terra sua esperança. Mas viu que a terra sua esperança. Ou seja, a esperança dele é mais fraca do que a terra. Põe sua glória em fábrica de objetos enganadores. Produz deuses enganadores. Mais desprezível que o barro da sua vida. Então, o barro que ele faz é mais desprezível do que a própria barro do seu coração da sua vida. Olha que o livro vai jogando falando sobre idolatria. Porque não reconheceu aquele que o formou. Então, ele não reconheceu que do jeito que ele fez aquele Deus de barro, Deus fez ele do barro. Aquele que lhe inspirou uma alma ativa e lhe insuflou o espírito vital. Ou seja, Deus criou, fez uma alma ativa e insuflou o espírito vital. Então, ele está falando de três coisas aqui. O barro, a carne. A alma ativa. Olha, alma ativa. E, não estou dizendo para você que esse livro tem mistério? Ele insuflou, ou seja, soplou um espírito vital. Então, mostra que ele tem carne, o barro, a alma ativa e o espírito. Para que? Para ele, a vida é um divertimento. A nossa existência, um mercado lucrativo. Porque, diz ele, é preciso aproveitar-se de tudo, mesmo do mal. Então, o oleiro está dizendo, é preciso aproveitar de tudo. Até do mal é necessário aproveitar. Vaso somos nós. Muito mistério, não é, pastor? Michelle, Nayara, vaso somos nós. Dilma, boa noite. Boa noite. Dilma! Mas, que qualquer outro, este homem sabe que peca. Ou seja, mais do que qualquer outro, o cara que faz um deus de barro sabe que peca. Fazendo do mesmo barro, vasos frágeis e ídolos. Então, ele faz um pinico para mijar dentro e faz um deus para adorar. Ora, verdadeiramente, muitos insensatos, mais infortunados que a alma de criança, ou seja, mais pobres do que a alma de criança, são os inimigos do vosso povo. Que o oprimam. Porque eles também tiveram, por deuses, todos os ídolos das nações. Que não pode servir-se de seus olhos para ver. Que não tem nariz para inspirar o ar. Que não tem ouvidos para ouvir. Que nem tem dedos das mãos para apalpar. E cujos pés são incapazes de andar. Olha! Olha! É! Foi! Então, ele está falando que os deuses da nação são assim. Tem pés, mas não andam. Tem boca, mas não falam. Olha! Livro de Sabedoria, capítulo 15, versículo 15. Foi com efeito um homem que o fez. Formou alguém que recebeu a alma de empréstimo. Nenhum homem pode fazer um deus, mesmo semelhante a si próprio. Ou seja, qual é o homem que pode fazer um deus? Se nós somos feitos por deus. Ah! Interessante, não é? Pinico, pastor. Minha avó tem um pinico. A minha também tem um pinico. Eu tenho um pinico aqui em casa, por menino. Um piniquinho, não é? Então, é como se ele quisesse criar um deus. Mas deus é que nos cria. É. Foi com efeito um homem que fez. Formou alguém que recebeu a alma. Assim, aqui é a lei. Portanto, sendo ele o próprio mortal, morto, é tudo que produz com sua mão ímpia. Então, nós somos mortais. E tudo que nós faz é mortal. Eita! Só um eterno faz eterno. Então, tudo que a gente faz, tudo que nós fazemos, tem a nossa característica mortal. Até uma obra. O cara fez um prédio. Um prédio pode durar 300 anos, 400. Porém, um dia ele se demancha. Porque, sendo ele próprio mortal, morto é tudo que produz com suas mãos ímpias. De fato, ele vale mais que o objeto que venera. Ou seja, ele vale mais do que o deus de barro que fez. Olha que texto maravilhoso. Então, o cara faz um deus, faz um pinico para mijar, faz uma quenga para comer, e faz um deus para adorar. Mas ele é mais valioso do que aquele deus que ele fez. E é mortal. Ou seja, aquele deus se demancha do jeito que ele se demancha. Ele, pelo menos, tem vida, enquanto os ídolos não têm. Então, eles são melhores do que os ídolos, do que fez. Porque, no mínimo, ele tem vida. Olha. Obrigado pelos comentários. Nayara diz, não devemos adorar outros deuses, somente Deus Jesus. Amém. Patrícia. Verdade. 18. Chega-se até adorar os mais idosos animais. Os mais odiosos animais. Então, o cabanço não somente adora aquela estátua que fez, mas ele adora uma onça, uma capivara, uma cobra. Ó, cobra sagrada, maravilhosa. Vós, que andai se arrastai-vos. Ó, Chiquinho, liga a luz, Chiquinho. Xionhão. É meu gatinho, peraí. Cuidado de não pisar no rabo dele. Ai, Xionhão. Cuidado. Aí, liga a luz. Liga a luz. Ligou. Vamos lá. Calma, calma, Chiquinho. Chega a adorar os mais odiosos animais. Que são piores ainda que outros animais irracionais. Ou seja, o cara vai adorar uma capivara, o cara vai adorar uma cobra, um jacaré. Ô, jacaré sagrado. Jacaré é o jacaré como o cara. É. Que nem mesmo possuem que outros seres vistos possuem. Ou seja, o jacaré não possui o que a gente possui. Basta a beleza para serem amados. Basta o animal ser bonito para ser amado. Que foram excluídos da aprovação e da bênção de Deus. E que foram excluídos da aprovação e da bênção de Deus. Então, sobre a adoração. Capítulo 16. Então, vamos para o 16. Você pode acompanhar essa leitura desde o primeiro. Primeiro capítulo, segundo. Veja aí no nosso canal. É só colocar sabedoria, capítulo 1. Aí aparece. Aí vai aparecer a live e vai aparecer a leitura. Aí você vai olhar na leitura e acompanha a leitura comigo. Inversão de valores, não é, pastor? Obrigado, Brunão. A idolatria cega o homem. Sim. A gente vai adorar um piolho. O ser humano é idólatra. Se não está adorando a Deus, estará adorando qualquer outra coisa. Sim. Se o cara não adora a Deus, ele adora o poder. Ele adora a puíca. Ele adora o puíco. Ele está adorando a mulher. Ele está adorando qualquer coisa. A gente precisa de uma referência. Nossa referência é Deus. Capítulo 16. Por isso foram justamente castigados por animais dessa espécie. Atormentados por uma multidão de animais. Então, os caras estavam adorando cobra, aí Deus mandou cobra. Essa parte parece com uma repetição, não foi? Quem está acompanhando comigo, não parece uma repetição? Eles foram justamente castigados com os animais da espécie que eles adoravam. Então, se eles adoraram a cobra, Deus disse a pai, vai, tome cobra. E em vez de feri-lo assim, favoreceis vosso povo, santificando por alimentos surpreendente o ardor do seu apetite, oferecendo-lhe por alimento cordonizes. Deus ofereceu cordonizes. De tal modo que aquele, malgrado sua fome, diante do aspecto é de hundo de animais enviados com eles. experimentaram a náusea, este pôs uma curta privação, receberam um alimento maravilhoso. Então, ele está mostrando que no deserto, o Deus verdadeiro, quando o povo teve fome, Deus supriu e mandou cordonizes, mandou alimento. Pois era, e mesmo eles adorando, o Deus que eles adoravam não mandava nada, porque era uma estauta de um bezerro. Aí diz aqui, deixa eu ver mais, que foi aqui, peraí. Então, aqui, capítulo 16, versículo 4. Pois era preciso que os primeiros, os opressores, fossem oprimidos por uma inexorável fome e que os outros fossem apenas mostrados os tormentos suportados por seus inimigos. Efetivamente, quando o cruel furor dos animais os atingiu também, quando pereceram com a mordedura das sinuosas serpentes, força cólera não durou até o fim. Então, Deus se irou, mandou as serpentes, as serpentes picaram, mas Deus teve misericórdia. Deus mandou os deuses que ele adorava. Eles estavam adorando serpentes, então tome os serpentes. Mas quando eles começaram a morrer sendo picados, Deus teve misericórdia. Foram por um tempo atormentados para a sua correção. Eles possuíram um sinal de salvação que lhe lembrava o preceito de vossa lei. Então, eles tinham um sinal. E quem se revoltava para ele era salvo. Não em visto do objeto que olhava. Por vós, Senhor, que sois o salvador de todos vós. Então, ele está falando aqui da serpente de bronze. Que eles foram salvos por um objeto de salvação. Esse objeto de salvação era a serpente. Eles não eram curados pela serpente, mas pelo Deus que mandou colocar a serpente lá. E quem se voltava para ele era salvo. Ou seja, o cara era picado das cobras no deserto e corria e olhava para a serpente, a serpente de bronze e ficava curado. Não em vista do objeto que olhava, mas por vós, Senhor, que sois o salvador de todos. Então, ele mandou colocar a serpente lá. Os caras estavam adorando a serpente. A serpente vieram picar eles. Então, Deus colocou a serpente e mandou olhar para a serpente. Então, no momento que eles olhavam para a serpente, eles ficavam curados. Por isso, mostráveis a vossos inimigos, que sois vós que livrais de todo o mal. Então, Deus mostra que é ele que nos livra de todo o mal. Quanto a eles as mordeduras dos gafanhotos e das moscas os matavam e não se encontrou remédio para salvar sua vida, porque mereciam ser castigados por tais instrumentos. Aí, a questão do Egito, né? O Egito teve problema e não teve solução. O povo de Israel teve problema e teve a solução. Mas vossos filhos, mesmo os dentes das serpentes venenosas, não puderam vencer, sobrevindo a vossa misericórdia e o curou. Então, lá os egípcios morreram na base do gafanhoto, da mosca. A mosca dá uma doença na pessoa, chamada febre da mosca, cai na comida, a pessoa come, dá febre. Mas, no deserto, os caras sendo picados por serpentes terríveis, não morreram. Porque Deus teve misericórdia e tinha lá uma aliança, né? Eram picados para que se lembrassem de vossa palavra. E, em seguida, ficavam curados. Então, eles eram picados porque eles começaram a pecar também, igual aos egípcios. Então, mas Deus disse, eu vou salvar vocês. Para que não vissem, vivessem a esquecê-lo completamente e a subtraírem de vossos benefícios. Então, para que eles se lembrassem que Deus tratou os egípcios daquele jeito, Deus não curou os egípcios, né? Não foi uma erva, nem algum um guento que os curou, mas vossa palavra que o cura, todas as vossas coisas, Senhor. Porque vós sois Senhor da vida e da morte. Deus é Senhor da vida e da morte. Vós conduzis às portas dos Ardes e de lá tirais. Então, ele conduz até o inferno e tira de lá. Enquanto o homem se puder matar por sua maldade, não pode fazer voltar o espírito uma vez saindo, nem chamar de volta a alma que o Ardes recebeu. Então, se o cara matar, ele não consegue ressuscitar, mas se Cristo fizer, ele consegue desfazer o que fez. Se Deus fizer, Deus desfaz. O homem não. Se ele matar alguém, ele não consegue trazer de volta. Escapar a vossa mão é impossível. Escapar da mão de Deus é impossível. E os ímpios que recusam conhecer-vos foram fustigados pela força do vosso braço, perseguindo-os por chuvas extraordinárias, saraivas implacáveis, tempestados consumidos pelo fogo dos raios. Foi as pragas, né? Chuva, saraiva. O que havia de mais admirável ainda que na água que tudo extingue o fogo tornava mais violência. O fogo tomava mais violência porque o universo toma a defesa do justo. Ó, porque o universo toma a defesa do justo. Bem, você quer ser defendido pelo universo? Aja corretamente. Eu sei que correto e perfeito é só Deus, tá? Mas se você quiser agir pelo universo, quer que o universo seja o seu amigo e conspire a seu favor, procure andar na justiça, fale a verdade, nem que doa nas pessoas. Diz mesmo aqui, ó, livro de sabedoria, capítulo 16, versículo 17. Porque o universo toma a defesa do justo. O próprio sistema, ora, a chama temperava seu ardor para que não queimasse os animais enviados contra os ímpios, para que estes se percebessem, reconhecessem que eram perseguidos pelo julgamento de Deus. Então, os ímpios do Egito, eles foram julgados, condenados por Deus. Ora, excedendo sua força habitual, o fogo ardia, mesmo no meio da água, para destruir os frutos de uma terra iníqua. O fogo, a saraiva, né? Que vieram sobre os egípcios. Mas, pelo contrário, foi com o alimento dos anjos que alimentasse o vosso povo. Então, o povo no deserto comeu o alimento dos anjos. E foi do céu que, sem fadiga, você lhe enviaste o pão já preparado. Então, até pão caiu do céu, contendo-se todas as delícias e adaptando-se a todos os gostos. Então, era um pão mágico. O cara comia, quem gostava de pão com pimenta, tinha pimenta. Esta substância que de vez se parecia com a doçura que mostrava a vossos filhos. Ela se adaptava aos desejos de quem comia e transformando-se naquilo em que cada um deseja. Então, a comida que eles comeram no deserto, o cara, eu gosto de rapadura. Aí, quando ele comia, era rapadura. Eu gosto de macaxeira. Aí, quando ele comia, era um pedaço de macaxeira. Olha, é um outro mistério que o livro de sabedoria mostra, que os outros livros não mostram. que aquele alimento que os judeus comeram no deserto era um alimento adaptável. Pastor, oi, pastor, oi, calma, calma, menino. Então, assim, vamos dizer, você gosta de hambúrguer. Então, quando você fosse comer aquele alimento lá do deserto, ele estava com gosto de hambúrguer. Olha, que mistério, hein? Embora fosse como neve e gelo, ele suportava o fogo, sem se fundir, para mostrar que era para os inimigos que o fogo destruía as colheitas, quando ardia, apesar da saraiva, brilhava debaixo das chuvas. Enquanto que, quando se tratava de alimentos, os justos, até perdia sua natural violência. A criatura que vos é submissa a vós, seu criador, aumenta sua força para castigar os maus e os modera para o bem dos que pusera em vós sua fé. Do mesmo modo, transformada em tudo o que se queria, servia a vossa generosidade a todos que a alimentava, segundo a vossa, segundo os que dela tinha necessidade. Então, eu gostaria é cuscuz com ovo. Então, quando você ia comer aquele alimento no deserto, Chiquinho ia comer, então, era um cuscuz com ovo. Para que os filhos de vós amais, Senhor, aprendesse que não são os frutos da terra que alimentam os homens, mas a vossa palavra que conserva em vida aqueles que creem em vós. A palavra de Deus conserva em vida aquelas pessoas que creem em Deus. para que soubesse que é precioso antecipar-se ao sol para vos agradecer e que é precioso adorar-vos antes do raiar do dia. Então, adore a Deus ao noite ser e adore a Deus ao tarde ser. Porque a esperança do ingrato é como a geleira do inverno que se derreterá como água inútil. Olha a esperança do ingrato. Obrigado, meu amor. Tomou um cafezinho? Ai, café gostoso. Essa hora, seis horas e vinte e cinco minutos. Delícia, delícia. Melhor café do mundo! Sim, senhora. Sim, senhora. Ó, quem manda aqui sou eu. Eu digo, sim, senhora. Está vendo? Está vendo? O que não era destruído pelo fogo fundia-se ao simples calor de um raio de sol. Então, para que se soubesse que é preciso antecipar-se ao sol para vos agradecer e que é preciso adorar-vos antes do raiar do dia. Porque a esperança do ingrato é como a geleira do inverno que se derreterá com água inútil. Então, o ingrato derrete-se fácil, ele muda de opinião do dia para a noite. Do dia para a noite. Do dia para a noite. Vamos ler mais um capítulo? Bora? Dá tempo? Mais um capítulo. É maravilhoso. É fenomenal. É. Deixa eu ver. Deus está nos corrigindo com relação à idolatria referente a cantores, pregadores e tudo mais que tomam o lugar de Deus. É verdade. Capítulo 17. Aí amanhã fica o 18 e o 19. Em verdade, grandes, impenetráveis são os vossos juízos. Grosseiras caíram no erro. Por isso, as almas grosseiras caíram no erro. O juízo de Deus é muito mais elevado do que o nosso. A gente pensa que Deus pensa igual a nós. Nós é homem. Nós é desumano. Deus é muito mais elevado. Então, aquilo que você acha errado, aquilo que você acha certo, na mente de Deus, toma outra proporção. Aí diz aqui, é verdade, grandes e impenetráveis são suas obras. Senhor, todo poderoso, justo e verdadeiro são os teus domínios. grandes são suas obras. Senhor, todo poderoso, justo e verdadeiro são os seus domínios. Oh, rei das nações. É verdade, grandes e impenetráveis são o vosso juízo, Senhor. Por isso, as almas grosseiras caíram no erro. Porque terem acreditado que podiam oprimir a Santa Nação. E os ímpios, prisioneiros das trevas, encarcerados por uma longa noite, jaziam encarcerado em suas casas, tentando escapar da vossa incessante vigilância. Depois de terem imaginado que os seus secretos pecados ficariam escondidos sob sombrio véu de esquecimento, eles se viram desesperados como presa em um terrível espanto e amedrontados por uma alucinação. Mesmo o canto mais afastado em que se abrigava não os punha em abrigo do terror. Ruídos aterradores ressoavam em torno deles e taciturnos espectros de lungumbres. Espectros lhe apareciam. Fantasmas. Mas cada nome é lungubre. Lungumbre. espectro. Ou seja, coisas apareciam, os pecados dele mesmo assombravam eles, os inimigos do povo de Deus. Você sabia que às vezes a nossa própria culpa, o nosso próprio pecado às vezes assombra nós. Às vezes não acreditamos em nós porque somos pecadores. E eles, os pecados deles mesmo assombraram eles. As pessoas que fazem coisa errada e que lutam contra as coisas certas, eles são assombrados. Ah, pastor, tem aquele cara que fica lutando contra as coisas certas. Eles são assombrados, eles não dormem de noite. Espectros aparecem para eles, demônios. Nenhuma chama, por intensa que fosse, chegava a iluminar. E a luz brilhante dos astros era importante para iluminar a noite sombria. Era impotente. Ou seja, eles não tinham luz. Quem faz o mal e quem luta contra o povo de Deus não tem luz. Ou seja, a luz e o abrigo não existe. Quem faz o mal à pessoa boa não dorme de noite. Não dorme, não tem paz. Mas aparecia ali súbito do nada, mas que uma chama aterradora. E tomando terror por esta visão fugitiva, julgavam essas aparições mais terríveis ainda. A Bíblia fala que Deus lançou medo, não foi? Nos egípcios, né? Começou a arrancar as rodas dos carros. A arte dos mágicos se mostrou ilusória a esta sabedoria e que eles pretendiam e evidenciou-se vergonhosamente como falsidade. Aquele que se jactavam, ou seja, lutavam, se inflamavam de banir as almas doentes e do terror e a perturbação era eles mesmos atormentados por um ridículo temor. Então, até aqueles que tiravam o temor eles eram atormentados por temores. Mesmo quando nada de mais grave os aterrorizava, a passagem dos animais e o assovio das serpentes punham fora de si e eles morriam de medo, recusavam até mesmo se contemplar essa atmosfera qual nada podia escapar. Então, eles estavam temorizados, até um passarinho fazia gru, gru, cara. Eles se autoassombravam pelos seus próprios pecados e lutam para derrubar o povo de Deus. porque a maldade condenada por sua própria testemunha é medrosa e sob o peso da consciência supõe sempre o pior. Então, o cara que faz a maldade contra o povo santo de Deus ele tem medo porque ele mesmo se assombra com a sua própria maldade e está sempre esperando o pior. Pois o temor não é outra coisa que a previsão dos socorros trazidos pela reflexão. então o cara reflete em si mesmo o mal que faz nos outros. Eita! Anota aí! A pessoa reflete em si mesmo o mal que faz nos outros e reflete em si mesmo o bem que faz nos outros. Vê que a pessoa que faz o mal ela é assombrada, ela foge até sem ter ninguém o perseguindo ou perseguindo. É assustado porque o mal que a pessoa faz assusta a pessoa mesmo. Porque quanto menor for sua alma a esperança de auxílio tanto mais penosa a ignorância daquilo que se tem medo. Então a alma dele está presa pelo medo porque eles fizeram o mal querem fazer o mal ao povo de Deus e eles sabem é aquele mesmo mal que eles fazem ele está vindo sobre ele. É como a bondade você faz a bondade de uma pessoa você está fazendo mais bondade a você mesmo do que a pessoa que você está fazendo a bondade. Eles duram essa noite eles durante essa noite de impotência saindo dos recantos dos ardes impotentes dormiam no mesmo sono. Aqui é o pavor do povo egípcio antes da morte dos primogênitos. Dá a entender que isso era faraó os antigos egípcios estavam todos em pavor qual é a praga que vai haver agora. Eles oprimiam o povo de Deus e ficavam com medo agitados de um lado para o outro pelo temor dos espectros e paralisados de outro pelo desfalecimento da alma pois era um pavor repentino e inesperado o que se abateram se abateram sobre eles. E todo aquele que caía sem força ficava como que preso encerrado num cárcere sem ferrolhos. Fosse ele camponês ou pastor ou operário que se afadiga sozinho do seu trabalho uma vez surpreendido tinha de suportar inevitáveis necessidades porque todos estavam ligados por uma mesma cadeia de trevas. Então aquele povo estava aquele povo chegou a hora do anjo matar os primogênitos aquela tensão faraó que morava no Egito isso mostra que o terror que a gente provoca nos outros irá nos assombrar para sempre. E a bondade que podemos provocar nos outros irá ser bondade para sempre em nossa vida. Herdamos aquilo que temos. Eita! O que fazemos, né? Os egípcios criaram terror sobre Israel e esse terror veio sobre eles. Olha! É! O silvo do vento o canto harmonioso dos passarinhos nos ramos espessos o murmúrio das águas correndo principalmente o estrondo das rochas que se despenhavam a carreira invisível dos animais que saltam os urros dos animais selvagens o eco respectia nas cavidades dos montes tudo paralisava de terror olha! Os cabos estavam a fazer ué! ué! uu! uu! era! Eles estavam o terror ou seja os egípcios estavam lascados de medo eles estavam cagados e era Chiquinho é isso que eu estou entendendo no texto ele está citando o terror daqueles que quiseram fazer o terror do povo de Deus aqueles que quiseram destruir a nação santa ficaram aterrorizados essa cena aqui é naquela cena da morte dos primogênitos da saída do Egito os caras estavam tudo cagados de medo ali bastava uma galinha fazer piu 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 ovo marinho esse é um monstro não é um monstro não é uma galinha estavam com medo lembre-se o bem que você faz aos outros faz mais a você e o mal que você faz aos outros faz mais mal a você do que os outros até o mar até o rio quando batia nas pedras que é isso é a onda a maria que é isso é a coruja isso era um terror enquanto o mundo inteiro era alumiado de um brilho de luz e sem obstáculos se entregava às suas ocupações somente sobre eles se estendia uma pesada noite imagem de trevas que mais tarde os devia acolher era para si mesmo um peso mais insuportável que a escuridão então aqueles caras estavam com um peso maior do que a escuridão nas costas olha olha contudo para vossos santos havia luz brilhante então para os judeus havia luz brilhante aqui esse texto mostra aquela parte do Egito enquanto havia festa para os egípcios comiam carneiro dançavam tudo trancado dentro de casa para os egípcios não para Israel os egípcios estavam blá 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 porque eles sabiam que tinham mexido com fogo contudo aqui é o capítulo 18 agora contudo para os vossos santos havia luz brilhantes sem ver e seus semblantes os outros ouviam-lhe a voz julgavam nos felizes por não sofrerem os mesmos tormentos então o Egito estava em tormento a culpa destrói é exato lancemos sobre Deus aqui os cabos a gente fez errado a gente mexeu com Deus errado a gente estava esperando a lapada até um passarinho fazia piu o que foi isso é um passarinho o que é isso pai eles estavam aquele cara que vive assustado amanhã iremos ler o 18 e o 19 que é os dois últimos capítulos 18 e 19 e vamos dar uma visão geral do assunto do livro de sabedoria livro maravilhoso de Deus dá-nos sabedoria Senhor dá-nos sabedoria em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus amém pessoal obrigado pelos comentários obrigado aí Bruno estava tudo se lascando de medo estava Bruno a culpa destrói é deixa eu ver mais chapéu de capim dourado é de capim dourado é então que Deus vos abençoe muito obrigado pelos comentários ó capítulo 18 e 19 é bacana demais amanhã assim que eu entrar na hora não vou nem responder pergunta eu vou logo ler os dois capítulos para dar uma visão geral você prepare aí o que você anotou quem está nessa campanha desde o primeiro capítulo tá bom livro de sabedorias amanhã né veja aí tá tá